Presidente, terminou agora pouco arbitral, ficou dentro do que o Eirense esperava? Sim, sim, ficou dentro do que o Eirense esperava, vamos fazer o primeiro jogo em casa, contra a equipe do Fluminense, e esperamos sair com resultado positivo. Começando dia 3, terminando dia 24, fica dentro do planejamento mesmo, ou quebra um pouquinho do que o senhor planejava? É isso que a gente estava planejando, eu e o meu supervisor, tínhamos a data do dia 24 e a data da primeira semana, da última semana do mês de outubro, mas deu que o dia 24 foi estar tudo no nosso planejamento. Por ser 3 equipes, tudo indica que poderá ser um campeonato tecnicamente forte? Muito forte, muito forte, o Fluminense vem bem forte, o Tiradentes também, e a nossa equipe, o Eirense também, vem bem forte. Tudo ok, né? A gente, né, estamos ainda em processo de formação de time, mas já fizemos a inscrição, já confirmamos, agora, como se diz, é bola pra frente, formar a equipe competitiva, pra não fazer feio na segunda divisão do Campeonato Piauiense. Por falar em competição, o Tiradentes tem uma bela de uma tradição dentro do futebol brasileiro, é seguir essa tradição rumo à Série A? O nosso trabalho é voltado pra isso, né? A gente não pode fazer feio, né? O Tiradentes tem uma história, desde a década de 70, muito bonita, no estado do Piauí, time que amedrontava grandes times aqui no Albertão, casa cheia, né, lá ver os vídeos, ver fotos, e eu gostaria que a gente fizesse o mesmo, não fizesse feio, gostaria que a gente, essa atual diretoria, fizesse uma primeira coisa parecida que foi feita na década de 70. Comissão Técnica e Jogadores? Olha, estamos em conversação, como lá o Tiradentes está passando por um processo, de eleição, de presidente, né, que vai ser feita amanhã, a gente está só conversando, só vai fechar os contratos a partir de sexta-feira. Sexta-feira a gente vai, no mais tardar, sábado ou segundo, eu quero já apresentar o time. Regulamento dentro do esperado? Dentro do esperado, né, são três equipes, né, o que foi conversado aqui hoje está dentro da expectativa do Tiradentes, e agora é só esperar a competição, formar o time e esperar a competição. Professor Vicente, regulamento dentro do esperado para o Fluminense? O Fluminense, eu não discuto muito essa questão da regulamento da federação. A federação, ela faz um regulamento para o clube cumprir. A gente discute algum modelo, alguns detalhes que tem no regulamento, que pode ser corrigido de competição para competição. Como regulamento, na própria federação, ela tem que cumprir por dois anos, que é modelo da própria confederação, o Fluminense tem que acatar. Então, a gente discute alguns detalhezinhos daquilo que pode melhorar dentro da competição. Conversando agora há pouco com o presidente do Eirense, vem uma competição com três equipes, mas com jogadores experientes e comissão técnica madura. Promete-se uma competição também tecnicamente forte? Eu acho que vai ser uma competição de um nível bem elevado. A gente está se preparando para essa competição, a gente faz um trabalho muito forte na base, a gente vai valorizar esse trabalho, porque não é uma questão só de se ganhar. O Fluminense pode até não se classificar, mas é um trabalho dentro do Fluminense. A gente vem fazendo um trabalho para poder se ter o atleta. É interessante que se esteja na primeira divisão, é interessante, mas também não é de toda maneira de se gastar milhões para estar em uma primeira divisão. A gente vai fazer o trabalho junto com a base, vai valorizar o trabalho da base, para poder se fazer um trabalho dentro do futebol do Piauí. Começando dia 3, terminando dia 24 de outubro. Fica dentro do planejamento ou foi curto demais? Não, está dentro do planejamento do Fluminense. O Fluminense hoje está muito aperreado, porque nós temos três competições. O Fluminense tem duas competições de base, que é o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa do Nordeste. Ainda teve mais no meio disso aí a segunda divisão. Então, mas o Fluminense está se preparando, o Fluminense sempre se prepara, o planejamento está bem feito. A gente já está iniciando os trabalhos, vamos fazer tudo que a Confederação Brasileira está pedindo, a questão dos testes do Covid, a segurança para os nossos atletas, para poder a gente não ter problema nenhum com relação a essa pandemia. Obrigado. Presidente, definido o Campeonato Piauí, eu gostaria que o senhor falasse desse regulamento, dessa série B do Piauí. Pois é, o regulamento, como são três equipes, ficou ida e volta, e um jogo só na final. E a expectativa é a melhor possível, né? Acho que as três equipes que estão inscritas aí já começaram a montar os seus plantéis. E pela montagem dos plantéis a gente percebe que vai ser todos os três disputadistas, vai ser disputadistas todos os três aí brigando pelas duas vagas, né? Então a gente só espera que transcorra tudo em paz e que os dois que melhor fizer por onde que venham para a primeira divisão. Datas de disputa de 3 de outubro a 24? É, são sete datas, eles acharam melhor, a gente queria começar no final do mês, eles acharam até pelo tempo, que agora estão começando a montar o time, Tiradentes, que foi o último a inscrever, aí eles acharam, chegaram no consenso e vai começar dia 3, termina dia 24. Dois clubes na capital e um do interior, estádio Albertão garantido? É, a gente conversou com a SEMEL também, a SEMEL nos passou que dia 8 vai estar liberando também lá o estádio, o pessoal que está lá vai sair e de repente a gente vai divulgar a tabela até com a definir, porque a gente tem interesse que fazer lá no Lidolfo Monteiro. Se até o final do mês estiver em condição, vai ser lá, senão a gente joga, os dois clubes jogam no Albertão. Presidente, essa é aquela competição que aquele ditado vai prevalecer? Ao invés de quantidade, a melhor qualidade dentro de campo? É, eu às vezes, eu fico pensando que às vezes, como você colocou aí, nem sempre a quantidade diz a qualidade do campeonato, né? E como eu coloquei agora há pouco, as três equipes aí, todas vão vir forte, então ela vai ser disputadíssima, apesar de...